Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. River Plate sugere fechamento com ganho de peso. Confira o jogador do West Ham, era procurado pela diretoria do Milonario, que lhe fez uma oferta que considerou ótima para concretizar sua contratação. Falando, Lanzini mencionou o retorno do River Plate, que seria o grande nome do time, a cujo cargo ele iria volta a ser o melhor clube da América. Nas oitavas de final da Libertadores, o Milonario enfrenta o Internacional em dois confrontos, que prometem ser cheios de emoções.